Pessoal, estou indo aqui com a turma aqui, Richard Larson, Richard Rico, Vito Iorque e Jô Londrina. Que bom, pô, é Josué. Jô Londrina. Que bom, pô. Como é? Josué Londrina? Não, não é. Joelma Londrina. Joelma Londrina. Estamos chegando, estamos chegando aqui, perto dos carros abandonados. Então vamos ver se dá para a gente tirar umas fotos agora. Porque anteontem não deu. Vocês se lembram lá do meu canal lá. E depois a gente vai gravar. Não vai gravar só teu rosto, sabe? Ah, é? Está tão perto, está comendo sua cara, pô. Está passando todo o vídeo. Bã, bã. Prepare-se. Ele deve estar filmando todo o vídeo. Prepare-se, um, dois, três e... Opa. Opa, não tem ninguém na rua. Ah, yes, yes. Dá para o carro. Ah, não, tem gente ali no apartamento que gosta. Aí, vamos tirar logo as fotos aí. Ah, não, meu irmão. Mas é tirar as fotos. E aí, vamos lá. 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 E aí, vamos lá.